Entregue a sua vida e vai. Valeu a pena, sabe? Valeu a pena cada segundo, valeu a pena a luta, valeu a pena... Quando eu tô do lado dele, é uma forma de recarregar as minhas energias, me dar mais força. Eu olho praquele menino e vejo o quão talentoso ele é. Todo mundo pode conhecer o Léo como um artista que veio pra abalar, pra ficar. Nada chega mais e nada atinge mais que verdade. Eu falo que eu ouço as músicas assim, cansavelmente, e eu me arrepio e eu me emociono. E quando eu vi o Léo Cantel eu fiquei impressionado, cara. Ele vai muito além e vai impactar gerações. E aí 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 E aí